E aí criativos, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e hoje eu vou ensinar pra vocês uma técnica muito legal no Photoshop como vocês podem pegar uma foto e desfocar alguma coisa nela desfocar o fundo deixando apenas a parte que te interessa dentro do foco é um efeito bem legal que você com certeza já viu em algum lugar você sabe que esse efeito pode ser feito com a própria câmera, com a própria lente mas e quando a foto não for tirada assim? Então você pode resolver ele no Photoshop e é isso que eu vou te ensinar agora e nós vamos aplicar esse efeito nesta foto essa foto já tem um pouquinho desfocado lá no fundo mas nós vamos fazer esse efeito bem legal vamos deixar apenas o tênis que está mais pra cá bem dentro do foco e deixar tudo resumindo desfocado a primeira coisa a se fazer é selecionar a parte da foto que nós queremos deixar dentro do foco colocar ela em uma nova camada e para poder desfocar as coisas que estão atrás ou seja, estarão as camadas abaixo vamos começar duplicando essa camada você pode duplicar simplesmente com o comando CTRL J e agora nós vamos selecionar esse pé aqui com a ferramenta seleção rápida ou então atalho tecla W como a seleção rápida, a varinha mágica e outras ferramentas são todas com a mesma tecla de atalho uma dica que você pode utilizar para acessar todas elas é segurar a tecla SHIFT e apertar a tecla W ele vai alternando entre todas as ferramentas que possuem o mesmo aparelho e aqui nós podemos definir o tamanho do pincel da ferramenta então você basta segurar a tecla ALT no teclado e com o botão direito do mouse clicar e arrastar assim você pode aumentar o tamanho do pincel e com esse pincel da ferramenta de seleção rápida nós vamos demarcar a área da foto que nós queremos selecionar para deixar dentro do foto basta aí alguns cliques aqui e ele já vai pegando a imagem mais ou menos como a gente precisa essas partes da seleção que passaram que foram selecionadas a mais se você quiser você pode aproximar para aproximar você pode simplesmente pegar a ferramenta Zoom e clicar e depois você volta para a ferramenta da seleção rápida mas para você não precisar ficar voltando de uma ferramenta para outra basta segurar a tecla espaço do teclado e segurando a tecla espaço do teclado segurar também a tecla CTRL e daí vira a lupa de mais, certo? e você clica e aproxima ou então você pode segurando a tecla espaço e a tecla CTRL segurar ainda a tecla ALT e daí vira uma lupa de menos pode parecer muito atalho para uma mão só já que você vai estar com a outra mão no mouse mas você logo se acostuma você vai ver que isso agiliza bastante o seu trabalho podemos aproximar então aqui e para diminuir a seleção essa parte do tênis que já passou você segura a tecla ALT e você vai ver que a bolinha ali de dentro da seleção virou menos quer dizer que agora ele vai subtrair da seleção e não acrescentar para a maioria dos efeitos e das manipulações do Photoshop você vai precisar fazer boas seleções então quanto mais você puder caprichar melhor podemos diminuir um pouco aqui com a mesma técnica segura a tecla ALT clica com o botão direito do mouse e arrasta assim você diminui e aumenta o tamanho de função quando você vê que essa ferramenta de seleção rápida já não está produzindo tanto tem alguns detalhes que ela não consegue pegar então você pode usar a máscara rápida como funciona a máscara rápida? quando você tem algo que está selecionado você pode simplesmente apertar a tecla Q do teclado e pronto! a sua seleção virou uma máscara vermelha essa máscara vermelha que aparece na verdade é uma representação da sua seleção por que ela fica assim? porque desse modo você pode trabalhar na sua seleção com o pincel normal tudo o que você pintar de vermelho nessa máscara rápida ele vai ficar fora da seleção e o que tiver sem estar vermelho, o que tiver branco quer dizer que está dentro da seleção você não pinta com o pincel vermelho de fato mas você pinta com o pincel preto então aqui a gente pode aproximar apertar a tecla B para pegar o pincel vamos diminuir o tamanho do pincel aqui e você vai pintando com o pincel se você pintar com o lado branco que é que está aqui na frente você amostra mais na seleção e aperta a X para alternar entre essas duas cores que estão ali embaixo e você agora com o preto você vai pintando e vai ver que vai ficar vermelho quer dizer que essa parte ele vai ficar fora da seleção e aqui uma dica rápida para esse efeito especificamente essa seleção logo abaixo do tênis ela não precisa ser exatamente perfeita porque se nós queremos deixar esse tênis dentro do foco esse tijolinho que está logo abaixo dele vai precisar estar dentro do foco também então aqui nós podemos fazer pintar com o pincel um pouco mais suave pintar com o pincel um pouco mais suave dessa forma daqui também não tem problema que essa seleção fique um pouco suave nessa parte já aqui no cadarço não e é bom que a seleção fique bem certinho quando você termina a sua seleção na máscara rápida basta apertar a letra Q de novo e pronto aqui está a sua seleção de volta e agora com essa camada que nós duplicamos selecionada você aperta no botão de máscara e você vai acrescentar uma máscara nela se você ainda não conhece as máscaras clica nesse vídeo que eu vou deixar o card aqui que eu já ensinei um pouco mais sobre essas máscaras e é sempre bom aprender um pouquinho mais sobre elas porque elas vão ajudar muito nas nossas montagens e nos nossos efeitos e agora voltamos aqui selecionamos essa camada de fundo no fundo e aqui nós vamos aplicar o nosso efeito por segurança nós podemos duplicar essa camada mais uma vez e aplicar nessa camada duplicada caso o efeito não fique bom ou a gente por algum motivo estraga essa imagem nós teremos o plano de fundo ainda para o backup então vamos renomear dando dois cliques no nome dessa camada você pode renomear aqui e aqui na parte da frente vamos colocar o nome de foco que vai saber a parte que vai estar em foco e a parte do fundo com a camada do fundo selecionada vamos em filtro galeria de desfoque inclinação shift essa inclinação shift ela simula esse efeito de lente onde você tem apenas uma parte selecionada e dali em diante para fora você não está totalmente desfocado e dali em diante para cá você está totalmente desfocado também então ela funciona assim aonde você colocar esse ponto é a parte que está lá dentro do foco e essa parte essa linha totalmente reta é onde começa o desfoque ele vai desfocando gradativamente até chegar nessa linha pontilada então veja se você deixar assim ela vai fazer uma coisa gradativa e aqui também nós vamos deixar essa área com foco bem estreita, bem pequena somente na parte do tênis e o resto nós vamos deixar desfocado vou colocar um pouquinho mais gradativo aqui aqui e aqui a gente vai aumentar esse desfoque até um tanto que você ache que fique bem interessante aqui não vale a pena você colocar muito, muito, muito porque ele vai ficar uma coisa totalmente desproporcional e muito irreal o valor que você vai colocar aqui vai depender da resolução e do tamanho da sua foto no meu caso aqui eu acho que o 40 está ótimo podemos aproveitar aqui clicar nessa aba efeitos e definir um pouco do boquê o que é o boquê? o boquê são aqueles brilhos que saltam no desfoque fazendo aquelas imagens geralmente redondas nas imagens nas fotografias esse é um efeito quando a luz entra na lenda e por isso fica assim aqui como não é a fotografia em si que estamos trabalhando em si uma manipulação ele é um simula um boquê nós vamos colocar um pouco você vai ver que já começa a aparecer alguns brilhos e aqui é um intervalo de qual a área que você quer que o boquê apareça geralmente ele aparece somente nas áreas bem mais claras nos picos de luz da imagem então por isso aqui selecionamos a área mais clara você pode tirar um pouquinho da parte bem clara assim ele vai aparecer um pouco mais selecionado para dar um contraste bem legal na imagem vamos diminuir um pouquinho esse efeito esses valores vão depender muito dependendo da sua foto que você tiver qual é as tonalidades que ela tem e o tamanho dela então você pode testar e você vai ver que não é nada complicado feito toda a nossa aplicação ok pronto agora o nosso efeito já está ficando bem interessante mas nós podemos melhorar ele ainda um pouquinho mais vamos duplicar essa camada mais uma vez e vamos aplicar um pouquinho mais de contraste e definição nela como nós vamos fazer isso nós vamos aplicar o filtro alta frequência eu já ensinei como fazer aumentar o contraste e como aumentar a definição das fotos utilizando o filtro da alta frequência se você ainda não viu esse vídeo clica nesse card que eu vou deixar é bem interessante e é uma técnica muito boa para aumentar a definição das fotos vamos escolher aqui o valor ideal igualmente esse valor pode variar bastante conforme a tua imagem que você está utilizando ok e aqui vamos fazer o seguinte nós vamos deletar essa máscara de camada e vamos criar uma nova máscara de camada por que isso? porque nós queremos uma máscara de camada totalmente branca, totalmente nova quando você cria uma nova máscara de camada ela é branca, ela é totalmente transparente então com ela selecionada vamos apertar CTRL I e assim inverter ou seja, toda essa nova camada que nós criamos está escondida essa é a nossa camada de contraste e agora, aproximando aqui, com essa camada selecionada vamos pintar com um pincel branco somente nessas áreas que nós queremos aumentar o contraste pode colocar bastante suave, com dureza 0% você vai pintando com o pincel somente na área que você quer mais contraste para a nossa foto ou seja, para aumentar a diferença da área focada para a área desfocada, além de desfocar o fundo nós vamos aumentar a definição da parte que está em foto feito essa seleção, nós vamos mudar o modo de mesclagem dessa camada para sobreporta ok e pronto, aqui está o nosso resultado bem legal né ainda vamos fazer mais um pequeno efeito só para deixar essa foto um pouco mais impactante nós vamos pegar essa outra foto aqui e aplicar um pouquinho do brilho do bokeh jogando essa imagem, se você arrastar um arquivo direto em cima do Photoshop ele vai colocar assim, essa foto dentro do seu arquivo então a gente já posiciona ele do tamanho que a gente quer bem grande ok vamos colocar ele atrás da parte em foto e colocar o modo para adicionar o porquê o modo adicionar? porque no modo adicionar você vai colocar somente os brilhos da imagem somente as partes brilhantes dessa foto que nós colocamos aqui que vai transparecer para as camadas de baixo ainda nessa camada aqui nós vamos aplicar o efeito curvas nela com atalho CTRL M vamos aumentar o brilho e diminuir as partes todas ok diminuir um pouco a opacidade para não ficar tão forte assim e para finalizar ainda vamos criar uma nova camada sobrepondo todas essas aplicando um efeito de cor usando pesquisa de cores já tem vários estilos de cores aqui criados prontos você simplesmente pode escolher algum que se encaixe bem com a sua imagem esse aqui ficou com um efeito bem legal podemos diminuir ainda um pouco a opacidade dele para não ficar tão forte e pronto aqui está a nossa imagem eu espero que você tenha gostado desse tutorial espero que você tenha aprendido novas técnicas e deixa nos comentários qual foi a parte mais legal e se teve alguma parte que ainda você tem um pouco de dificuldade que você deixando nos comentários o próximo vídeo eu passo e tiro essas dúvidas para você beleza? se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreve no canal e até a próxima galera